E aí, tudo bem? Você já pensou em mudar de carreira e trabalhar com o desenvolvimento de jogos? É exatamente esse o tema da próxima aula que o Rafael Dias do Produção de Jogos está organizando e está trazendo para a gente. Ele convidou três profissionais que fizeram isso, largaram a carreira antiga e iniciaram uma nova. Para você ter ideia, tem até um ex-advogado. Se você quer participar dessa aula, você só precisa clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo, ou em cima, ou na lateral, fazer seu cadastro e logo em seguida eu te envio as instruções, tá ok? Grande abraço e até mais!